Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta pro Bandeirada no seu terceiro bloco. Também não vou perder tempo. Sem mais delongas, hora da Nascar. Nascar com a prova no misto de Daytona. Falou em misto, falou em Chase Elliot, Eric. Sensacional, né? Sensacional. E vou te falar uma coisa. Eu achei que a corrida ia ficar pelo caminho durante a corrida. Porque ameaçou chover, ameaçou, deu raio, deu um monte. Deu tudo ali em Daytona. Eu ia falar, não ameaçou raio. Ameaçou um toró. Porque do jeito que ficou aquele céu, pelo amor de Deus, né? Tenso. Cara, mas isso ok. Deu boa. Era uma pista, por entre aspas, mista. Apesar de ter boa parte no ovalzão. Eu achava que poderia, com a chuva, ter... Não, o problema não é a chuva. Ter chance de prova, hein? Não, não. O problema não é a chuva nesse caso. É os raios mesmo. Tanto que os pilotos correram com pista úmida. Sim. É, né? O problema são os raios mesmo. A NASCAR tem... Com circuitos mistos, o problema são os raios. É esquisito, né? Porque tá dentro do ovalz e... Bom, eles sabem o que eles fazem no ovalzão. É, eu também acho, né? Por isso que eu fiquei... Fico assim, meio... Sei lá. Corridaça. Só isso que eu tenho a dizer. Corridaça. Tanto da NASCAR, quanto da Xfinity, quanto da Truck Series. Foram muito bem. Todos os pilotos. Sim, sim. Apesar de Kyle Busch ter sofrido com a prova, Kevin Harvick rodando mais do que peão da casa própria, meio que tipo... Não se encaixou. Buschão andando bem. O Buschão conhece aquela pista. O Kyle Busch... É engraçado que o Kyle Busch conhece a pista, né? Mas ele teve problema no início. Aí tentou se esgoelar pra tirar a distância. Acabou estampando o muro. Aí ele foi com aquela embalagem da Snickers. Chateado. O... Não, e o pior é que ele ainda foi pra... Foi pro botão. Arrumaram o carro. Peraí, 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 peraí. Olha a feira. Não, nem a feira. É que eu não tava escutando ele falando. Ficou muito baixinho. Eu acho que os dois não tão se ouvindo. Voltão. Não, eu... Não, é que a gente não... Vamos lá. Quando um fala, o outro vai falar junto. Meio que... E aí apaga o áudio do outro. Mas... Queridos ouvintes, estamos no Brasil. Internet é uma bosta. Fala, Eric. Exatamente. Eu queria perguntar pro Carlos que ele que tá com essa conta aí. Já são cento e quantas mesmo? 116. E contando! Chore em apêndice. Mas chegou perto essa semana, hein? Mano. Ele correu muito. É, mas vai continuar seco, velho. Ele vai terminar com 130. Mas você viu que ridículo? Ah, troquei a cor do carro do preto pro branco porque a gente tava dando azar. Ó, eu não sei porquê, mas ele conseguiu um pontinho. Próxima etapa é Dover. É rodada dupla e ele se dá bem lá. E outra coisa agora, Rodrigo. O Caio Busch tentando segurar o carro com os dois pneus traseiros estourados, amigo. Ah, foi ridículo. Ele não conseguiu. Verdade, ô. Mas... De um lado e do outro, cara. Foi tenso, hein? Foi muito tenso. Eu não entendi o porquê ele quis voltar. Mesmo seis voltas atrás não ia dar em nada. Ponto a ação, ô Carlos. Ponto a ação. Porque se for o que eu tô pensando, os carros que não completam as corridas, eles não pontuam. Ou pontuam. Acho que menos do que... Então, não sei dizer, cara. É uma coisa... Porque ele tava em 37º. Eu sei. E ele voltando não ia mudar em nada. Ele não ia ganhar posição. E aí, quando ele voltou na curva 3 ali, dá um boom no pneu de direita e depois no esquerdo. Porque na Indy... Na Indy, se o piloto completa a prova, é uma pontuação. Eu acho que só dele largar, ele ganha ponto. Mas se ficar pelo caminho, não leva mais ponto, não. Não, ele é uma pontuação na posição que ele tava antes. Que ele termina, assim. Tirando os outros, né? Vou até... Não, mas se for isso, a volta do Caio Bush foi só pra se fazer de besta na pista. É pra tentar pegar alguma pontuação. Ele não ia conseguir mais. Mesmo se alguém estampasse o muro e ele chegasse até o fim, ele não ia conseguir. No fim, ele se estampou no muro. É. Anta. Que burro. Aliás, ele também... A gente pode fazer contagem com ele também? Quantas provas dele contando também? Que faz tempo. Bom, então... 23. 23 e contando. 23 e contando. Vai que dá sorte. Não, é a última que ele venceu foi no final do ano passado, né? Kurt Busch. Andou bem também. Última. Então, e já são 23 provas dessa temporada, Eric. Já são 23. Mas nada como um circuito misto pra ver a galera fazer aquela bagunça, né? Ô dona. Ô maravilha. Na Xfinity, quem venceu foi Austin Sindrich. Na Truck Series foi Sheldon Creed. E vamos pra lista dos... 16? Vamos lá. Na ordem de playoff, Eric. Eu gosto de passar isso como como os pilotos vão entrar nas oitavas de final. Sim, sim, sim. Independente de pontuação. Manda. Vamos lá, então. Pela ordem de playoff que tá aqui, nós temos Harvick, começando com 50 pontos, além do... Eu vou botar 50 pontos, porque ele tá com 6 vitórias, né? Enfim. Harvick com 50 pontos acima do limite, 2 mil, não é isso? Remedy com 40, Kezlovski 29, Elliot 23, Logano 19, Blaney 14, Truex Jr. 11, Bowman 9, Austin Dillon e Cole Custer 5, e o Almirola também com 5, o Clint Boyer, Clint Boyer e Clint Bush 2003, Kyle Busch e William Byron 2002, de Benedetto 2000, zerado. E o importante é o seguinte, os 10 primeiros passam por vitória. O Almirola tá com... Essa é a parte importante agora. O Almirola 130 pontos acima da linha de corte, Kurt Busch 121, Kyle Busch 100, Clint Boyer 66, de Benedetto 44, William Byron na polha com 25 pontos acima da linha de corte. E com isso, o Jimmy Johnson, que é o primeiro fora, tá com 25 pontos abaixo da linha de corte. Eric Jones 35 e Tyer Hedrick 57, teoricamente os três que ainda podem tentar chegar nos playoffs por pontuação. Do Christopher Bell pra baixo, o Bell tá com 146 pontos abaixo da linha de corte, só ganhando. Não, do Bell pra baixo só ganhando, e o Suárez por enquanto nem ganhando. É, ele tá... Ele tá com... Gente do céu. Não, ele tá com 248, o Prisco em 2009 só são 21 pontos acima do limite de poder entrar com vitória. Não, o que eu fico pensando aqui, eu tô olhando aqui, por exemplo, o Brennan Puglio. Tanto faz Brennan Puglio, não é o fim do mundo. Quinn Rolf, tipo, quem é Quinn Rolf? Mas, gente, vocês já imaginaram o Daniel Soares, que já tá num ano encrencado, ser o único anão, vamos dizer assim, a ficar numa posição que nem ganhando resolveria a situação? E olha que a última prova de classificação é a Daytona 400, que é a carnificina. Vocês já imaginam se ele ganha, chega em 30º e passa pras oitavas? Meu Deus do céu. Deixa eu ver, deixa eu passar como é que tá a situação na Xfinity. também no ranking do 1 ao 12. Alcim Sindrid, Chase Briscoe, Noah Gregson, Harrison Burton, Brandon Jones e Justin Haley por vitórias. Aí por pontos. Justin Algaier, Ross Chastain, Michael Ane, Ryan Seag, Riley Herbst e Brandon Brown passando. O Jeremy Clements tá na bolha, né, primeiro eliminado. Não, o Brown que tá na bolha, o Clements fora. Eu inverti o nome, o Brown tá na bolha e o Clements é o primeiro eliminado. Matt Snyder, Alex Labey, Joshua Williams, aí vem o resto do povo. Na... Ah, cadê, cadê, cadê? Agenda, tá aqui, já virei. É, não, eu ia lembrar do negócio, mas não é o que eu ia falar. Truck ou Eric? Vamos lá então, na Truck por vitória temos... Ah, só pra informar o pessoal, na Truck agora são 10, tá, não são mais 8. Ah, sim, vamos lá. Na Truck, e como é que vai cortar depois? Vai ser 3, 3 e... Corta 2 e depois corta 4. 10, 8, 6, 4. Não, 10, 8 e 4. Você é louco? Eita! 3 fases de playoff só na Cup Series. A Xfinity e a Gundertruck são só 2 fases antes da final. É, maluco, caramba. Vamos lá então. Por vitórias, Austin Hill, Sheldon Creed, Zane Smith, Gretchen Infiger e Matt Crafton, que tá, pelos playoff, ainda tá abaixo do Brett Moffitt, que é o primeiro que entra por pontuação. Depois vem Ben Rhodes, Christian Nick, Christian X, Tyrancum e Todd Gilliam na bolha com 340 pontos, 2 acima, olha isso, 2 acima da linha de corte. O Derek Krauss é o primeiro fora, com 338, com 2 pontos abaixo, e pelo visto é o único que tem chance de passar com um ponto ainda. Cara, é que eu tô olhando a lista dos eliminados, Johnny Sotter e Stuart Frischem. Estão ficando fora. Só antes pra você vencer, né? Impressionante. Pena pra Anakathalie Decker que ela não tá elegível pra passar de fase, e a Jennifer Jokob tá muito mal no campeonato. Eu já queria demais que ela ganhasse uma corrida. A Jokob, coitada, fala sério, né? Eu quero ver quando é que vai entrar a Digan. A Haley Digan. Haley, isso, esqueci. Eu falei pra quem, né? Haley. Em breve. Tomara. Com certeza. Vamos lá então, povo? Bora. Girando a chavezinha. Bora. Porque chegou a hora do turismo, e esses dois vão falar mais um pouquinho agora. Primeiro você, Eric, com o fim de feira. Ah, é. Fim de feira. Não, e me admira que não exista. Eu fiquei sabendo que ia acabar com a pista de Lausitz Ring, mas não tiveram, né? Graças a Deus. Pois é, enquanto isso, no Brasil... Vamos lá. É, pois é. Vamos lá então. Teve o DTM. O DTM em Lausitz Ring, com as duas etapas que teve lá, né? Primeira vencida por Nico Miller, seguido por Sheldon van der Linde e Robin Fringe. A segunda... É Fringe, não? Frayne. Frayne. É, mas... É. A segunda... É, porque se eu... Enfim, vai entender. A segunda... Isso é frayne, pronto. Enfim. A segunda corrida é vencida por René Haasch, seguida por Nico Miller e Marco Wittman. A classificação do campeonato, o Nico Miller 100 pontos, René Haasch 61, Robin Frey 58. A próxima etapa também Lausitz Ring no dia 23 de agosto, né? Por isso é como semana que vem. Só pra citar, o traçado que eles usaram hoje foi o traçado que o Superbike usou durante muito tempo, que é o traçado curto. Semana que vem é o traçado longo. Certo? Certo. Então agora... Certo. Tua vez, Carlos. Sim, sim. Vamos lá pro outro lado do mundo. Vamos para a Austrália. Na Austrália, o Supercar teve uma tripla prova em Darwin, onde na primeira prova os box ficaram mais engarrafados do que a Marginal TT na época do feriadão. Com isso, vários pilotos unidos, incluindo Jamie Winkup e Scott Pacloff, em que tomaram 15 segundos cada um. Cara, a pista de drive é muito show, legal, técnica pra caramba, plana. Só que o tenso é. O box deles é muito curto, muito pequeno, sei lá. Na prova 1, Anton Di Pasquale vencendo. Caramba, Anton Di Pasquale. Vê só. James Kirtney em segundo também. Há quanto tempo não falamos de James Kirtney? Scott Pacquale em terceiro. Já na prova 2, Fabian Coulter, com a prova no bolso, fez um erro besta. Besta de tudo. E com isso perdeu o P1 e P2, onde com isso o nosso líder master, Scott McLaughlin, ganhou de braçada, Jamie Winkup em segundo, e o Fabian Coulter ainda conseguiu o lugarzinho do pódio no P3. Já na prova 3, Jamie Winkup com sua centésima vigésima vitória na categoria, seguido de Scott McLaughlin e Shane Van Giesburg. classificação. McLaughlin em primeiro com 1.024, Jamie Winkup com 923 e Jazz Monster com 814 pontos. Agora espera só por... Eric, você que gosta... É, ia falar isso. É o Eric que tem que falar agora. A próxima prova no fim de semana de 29 e 30 de agosto é onde, Eric? Na cidade de Townsville. As meninas superpoderosas salvaram o dia mais uma vez. Isso aí! Eu só consigo lembrar... Aliás, eu só consigo admirar a pista, porque as calçadas que tem durante o traçado, elas são montadas. Então o pessoal chega perto da corrida, vai lá o guincho, tira a calçada, leva para um canto, depois vai lá e encaixa e tem um buraco com os pinos na calçada. Cara, o quanto de piloto que ficou na curva 6, nas três provas, não está no gibi, viu? Não, foi uma coleção geral. Vamos girando a chave então, pessoal. Resumo, mais que resumido, do Esporte a Motor para todos os gostos, queridos ouvintes. Agora chegou a hora do Personagens da História. Mais um que a gente deixa homenagem. Os grandes nomes do Esporte a Motor, agora no quadro, Personagens da História. Personagens da História. Eric Von Draxler, as cenas que a gente viu em Lisboa, na recepção ao Antônio Félix da Costa, só existem hoje graças a este piloto que nos deixou nessa semana, Eric. Precisamente, deixando dia 17, na segunda-feira, né? É, exatamente o... E, aliás, o Rodrigo, né? É aquela coisa, se você... Se nós... Se aqui no Brasil nós temos... Eu ia falar do Emerson, mas não, eu vou além. Se aqui no Brasil nós temos Chico Lande, né? Os portugueses, ora, pois... Chico Lande, Fritz Dorei e Luiz Pereira Bueno. Pois é. Os... Os lusos... Aliás, um abraço ao Paulo Alexandre Teixeira, né? Lá do Continental Circus, que mandou... Que postou o link, né? Da notícia, né? Nós temos aquele que foi, tipo, o pioneiro do automobilismo em Portugal, né? Por acaso, assim como a maioria dos pilotos portugueses que chegaram, assim, em nível internacional, vindo do Porto, né? Da região do Porto, né? Estamos falando de Nisha Cabral, ou melhor, Mário Manuel Veloso de Araújo Cabral, que nasceu aos 15 dias do meio de janeiro de 1934, na cidade de Cedofeita, no distrito do Porto, né? Ele que foi... Ele que era filho de uma família que era ligada à indústria teixe, quer dizer, usando o bom português BR zoeiro, filhinho de papai, né? Mas, assim, o cara, ele tinha algumas amizades meio... Meio... Familiares, né? O cara que era amigo de Tônia Carreiro, Paulo Otran, Sacha Distel, é distel? Eu não sei se é distel ou distel, eu não sei. Acho que é distel. E um tal de Paul Newman, né? Só o Paul Newman. Pois é, só um tal de Paul Newman que... Que, assim, o ponto é que ele não ia ser... Ele ia ser ator, ele queria ser ator, né? Aí ele chegou a atuar alguma coisa e tal, mas foi em 1959, né? Foi em 1959, mais precisamente, no Grande Prêmio de Portugal, daquele ano, em 23 de agosto, né? Olha que legal! Agora, no dia... Agora, na semana que vem, faz aniversário. Ele alinhou pela primeira vez na Fórmula 1, né? Alinhou pela primeira vez na Fórmula 1. Vou até verificar aqui qual foi o... Aqui mesmo. Foi um carro com o Cooper T51 da escuderia Centro-Sud, né? Ele largou aquela corrida na posição... Largou em 14º com o carro da Cooper e chegou em 10º. O último que completou, 6 voltas atrás do vencedor que, por acaso, quem foi, Carlos? Você sabe? Sem colar do YouTube, sabe não, né? Não, não vou saber... Não, não, não. Agora, de mais de ponto, não. Não, não. Pois é, foi o Styrne Moss só. Eu ia falar ou o Moss ou o Braba. Não, o Braba abandonou a corrida. Bateu na volta 23. Era mal bom. A gente só vê quanto o Moss era azarado, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. E acontece o... O Nisha também foi... Também disputou corridas na Fórmula 1960, também em Portugal. 63 com o Gansman da Alemanha e da Itália, né? Aliás, a Itália não chegou a se classificar, mas ele se classificou. E só que, dessa vez, o MI3 correu com o Cooper Clímax, em vez do Cooper Macerati, que ele estava, sempre pela Centro Suge. E na última empreitada dele na Fórmula 1, ele correndo com o carro da Territon Francis, com o motor ATS V8, no Gansman da Itália, de 1964, que foi a última corrida dele, na qual ele nem chegou a... Ele também disputou outras corridas lá pra fora, como o Grande Prêmio de Pôr em 1961. Chegou a ser assim... Só que, claro, teve que parar de correr durante o tempo por causa do serviço militar que ele serviu, né? Foi paraquedista lá em Angola, né? E voltou em 63. Ah, tá. Por isso que ele não tem em 62 aqui no registro, né? Teve um acidente grave que ele sofreu na etapa de Ruelessard da Fórmula 2 em 65, né? Até ele... Desde então, ele passou a competir esporadicamente, né? Com um corredo de Sport Car e, uma vez ou outra, de Fórmula 2, né? Até ele encerrar de vez a carreira em 1975, né? Ele que foi o... Como nós mencionamos, ele foi o primeiro piloto português a alcançar a Fórmula 1, né? Depois dele, nós tivemos... Depois dele, acho que cabe até mencionar que tivemos a... Como eu falei, tudo de Porto. Depois dele teve o Pedro Chaves, também é de Porto. Teve o Pedro Lamy, que é o único lisboano que fez essa brincadeira. E o Vagaroso, o Thiago Vagaroso Monteiro, que veio também do Porto, né? Tudo lá do Porto, né? Só o Pedro Chaves, que é diferentão, quem ser do... Chaves ou Lamy? Lamy, né? Não, Chaves. O Chaves que era de Lisboa. Não, não. O Lamy que é de Lisboa. Falei bosta. E assim, ele foi consultor da Ford Portugal, para a alegria do Carlos Martins. Ele foi consultor da Ford lá em Portugal. Ele que alavancou a escola de Fórmula Ford que funcionava lá no autógrafo do Estoril. Que formou... Olha os nomes que vêm. Antônio Simões, Manoel Geão, além o Diogo Castro Santos, além, é claro, do Pedro Chaves e do Pedro Lamy. Que fizeram alguma história no autobilismo português. Não sei se chegou a chegar... Esses que os outros conhecimentos chegaram a ser... Mas fala, tem algum sucesso fora lá da terrinha. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar neles. Pois é, mas... Também não, viu? E... Também teve uma galeria de arte, um antiquário. E... Aí eu vou... Aí, para encerrar o falando, ele, em 2012, ele assumiu, né? A sua homossexualidade no livro que ele escreveu, O Terceiro Sexo, tendo sido, inclusive, um dos poucos... Um dos poucos esportistas lusos, né? A... A... Vamos usar... Também usando o termo popular, sair do armário, né? Ele faleceu com 86 anos no último dia 17 de agosto, né? A causa da... A causa da morte, eu não consegui... Eu não... Eu não cheguei a verificar ainda. Eu vi a notícia muito em cima da hora. Assim, foi... É, foi uma... Aqui diz que foi uma doença prolongada... Uma... Uma doença prolongada que ele já... Já tá... Já vinha com a saúde medibilitária de uns tempos pra cá e... E partiu agora, né? Partiu agora, mas... Partiu deixando legado... Partiu deixando legado pra um país que você vê só, Eric. São poucos pilotos que obtiveram sucesso internacional, mas o país é fanático por esporte a motor. Sim. E tipo... Tipo assim, mesmo que você tenha poucos... É... Mesmo que você tenha poucos... É... Poucos pilotos falando do... É... Saindo de... É... De Portugal e fazendo uma carreira sólida. O caso... Se bem que assim, o caso mais... O caso mais notório acabou sendo, recentemente, o... O Félix da Costa, que agora é campe... Que agora... Ah... Não é não, Rodrigo? Agora você vê, Portugal tem um campeão mundial de automobilismo. Agora a gente pode falar isso. Sim, já entrou no mapa dos campeões mundiais. Aliás, de forma merecida. Nossa homenagem ao Nisha Cabral. Lógico. Pioneiro. Pilotos pioneiros sempre merecem destaque. E com homenagem ao... Ao Nisha, a gente encerra esse bloco. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Como que eu escolhii o resto? A gente tem uma segmento! Tchau. Bem, então vamos ver mostrando a umową... Segura.